A CIDADE NO BRASIL Estão aqui o restante das documentações. Obrigado, Sr. Jackson. Pode deixar em cima da minha mesa. Agora vai me tratar desse jeito? Muito obrigado, Sr. Jackson, pelo excelente trabalho. Agora queira sair, por favor? Por que tá agindo assim agora? Por causa de ontem à noite? Para de me evitar e me fala o que você quis dizer com aquilo! Quer sair, por favor? Olha, você não quer transar? A gente pode fazer isso agora. Olha aqui, olha. Se você tá preocupado que eu possa ir atrás do Noah, Não precisa se preocupar não, tá? Por hora, eu não vou fazer isso. Agora sai da minha sala, senão eu demito você. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Noah? Hã? Desculpa, eu não quis se assustar. O que você tava fazendo dormindo aí? Desculpa, Sr. Cudi. Eu realmente não queria. Desculpa. Foi sem querer. Eu acabei adormecendo. Você tem trabalho demais, Noah. O que eu falei pra você? Se você continuar desse jeito, você pode parar no hospital. Vai pra casa e dorme um pouco. Por favor. Não, eu não posso. Eu tenho que terminar tudo isso ainda hoje, senão eu vou atrasar de novo. Eu não quero prejudicar o Sr. Mellick e nem a empresa. Já faz um tempo que o Mellick não te leva com ele para as viagens. É, eu sei. E é por isso que eu tô preocupado. Acha que ele pode não tá gostando do meu trabalho? Acha que ele vai me demitir? Ele tá diferente. Ele não me chama mais como... como ele me chamava. Eu sinto que eu não tô mais sendo útil. E eu tô com medo de ser demitido. Eu não posso perder esse emprego. Não agora. Eu e minha mãe, a gente tá dependendo disso. E... Me desculpa. Me desculpa, Sr. Cudi. Me desculpa. Oi, Sr. Mellick. Mandou me chamar? É, sim, Noah O que aconteceu? Você tá bem? Tá com o rosto inchado? Estava chorando? Não, tá tudo bem Não precisa se preocupar Por que me chamou aqui? Eu fiz algo de errado? Não, Noah Eu te chamei aqui porque... É... Noah, tá tudo bem? Noah? Noah! Ai, merda, ele tá desacordado em meus braços Eu poderia vir fazer qualquer coisa Que ele nem se lembraria Não, não, eu não posso fazer isso Alguém chamou uma ambulância, por favor Ai, merda, ele tá desacordado? Ai, merda, ele é homem Couchou Não foi Noah, é você, querido Olá, irmãzinha Quanto tempo, não? O que você está fazendo aqui? Vim visitar minha única irmã A única que sobrou com o mesmo sangue que corre nas minhas veias Por exceção do Noah, é claro Não venha com esse papo de irmãozinha pra cima de mim, não, Nubia O que você veio fazer aqui? Depois de dois anos Você achou mesmo que iria conseguir tirar meu filho de mim? Eu nunca quis tirar o Noah de você Você está louca? Como não? É você que tem colocado coisas na cabeça dele contra mim Não sou eu quem estou jogando o seu filho contra você É você mesma que está fazendo isso A verdade é que você morre de inveja porque eu consegui ter um filho E você não Meu bemê morreu ainda no hospital Eu peguei ele morto nos meus braços Você tem ideia da dor que eu senti? Você sempre foi fraca Desde sempre a frágil Não é à toa que está aí a ponto de morrer Que aliás, nem pra isso você serve Está enrolando há quanto tempo mesmo? Uns dois anos pra morrer? Deus é justo, meu amor A prova está aí Você Como ousa falar o nome de Deus, sua vaca cretina? Você sempre teve inveja de mim porque eu sempre fui mais bonita que você Mais popular Os garotos sempre olhavam mais pra mim do que pra você Os anos se passaram, mas você continua a mesma camelô de sempre Sempre gostando de bijuteria Coisa pequena nesse discurso de humildade Sempre se contentando com a merda de vida que a gente vivia Sem fazer a mínima questão de evoluir e crescer na vida Você é pré-histórica, feia, enjoada Ao contrário de você, eu tenho caráter, Núbia Eu não precisei me pendurar em carteira de marido rico nenhum Eu posso ter pouco Mas eu conquistei com meu esforço e com o senhor do meu trabalho Pronto, fala militante Vomita toda essa humildade que chega a ser comovente Você é tão cretina que ao menos conseguiu segurar o pai do seu filho Você pensa que eu esqueci Você tentou dar o golpe da barriga no Felipe Mesmo sabendo que ele gostava de mim Você nunca amou, Noah Tudo não passou de uma maçã pra tirar dinheiro do Felipe Dobra sua língua pra falar do meu filho Eu amo o Noah Do meu jeito, mas eu amo Ou você acha que tudo que eu fiz por ele não foi por amor? Por ele? Você fez tudo que fez por você Ordinária Ao invés de tentar destruir minha relação com meu filho Você deveria procurar um homem que te ature O que eu acho bem difícil Porque isso tudo aqui é sobre isso Sobre o fato de você não ter superado o fato de que o Felipe não amava você Sempre sozinha Sem marido Sem filhos A mesma coisa de sempre É isso que você quer para o futuro do Noah? Um futuro de merda igual ao seu? Miserável e inútil igual ao seu? Pare de ficar colocando coisas na cabeça do meu filho Porque se eu voltar aqui novamente Você vai se arrepender pelo resto da sua vida O que foi? Tá morrendo? Vai, morre de uma vez Faz esse favor pra mim, vai Morre, Traste Morre, Traste Morre, Traste Finalmente acordou O que aconteceu? Você desmaiou e não acordava Então trouxemos você pra emergência Eu disse que isso acabaria acontecendo Você é muito teimoso, sabia? Eu não acredito Eu desmaiei na frente do Sr. Melick Droga, e agora? O que ele vai pensar de mim? Droga, ele com certeza vai me demitir Não pensa nisso agora Você poderia ter morrido de exaustão O médico falou que você teve um esgotamento físico, Noah Se continuar desse jeito Não vai precisar se preocupar em ser demitido Porque você não vai estar nem vivo pra isso Você precisa repousar Eu já falei com o Sr. Melick Ele vai te dar o resto da semana pra se recuperar Então, por favor Assim que receber alta Vá pra casa e descanse Se quer ser um grande profissional um dia Primeiro você precisa se cuidar e ficar vivo Olha, eu preciso ir Se cuida, por favor Koji, muito obrigado De verdade Oi, querido Como você está agora? Eu tô melhor, mãe Um pouco fraco ainda, mas Eu vou ficar bem E o Sr. Melick Não está aqui? Não Por que ele estaria? É o secretário dele? Imaginei que estivesse aqui O Sr. Melick tem muito trabalho a fazer Ele não teria tempo pra ficar comigo Ele nem tem essa obrigação E já fez demais me socorrendo E a tia Neia? Ela também veio? Sua tia Neia... Bom, ela teve um pequeno mal-estar Mas nada preocupante Então ficou em casa repousando Sabe como a saúde dela é frágil, tadinha Qualquer forte emoção ali Gosto nem de pensar Liga pra ela Quem sabe ela não te atende Noa tá no hospital Fragilizado, com medo E você tá aqui Fazendo sabe-se Deus o quê Quando poderia estar agora com ele dando apoio Você tem ideia da oportunidade que perdeu? Dona Núrbia, devo lembrar que não trabalho pra senhora Eu não sou seu capango ou um boneco pra senhora controlar Eu estou aonde eu quero estar A senhora, como mãe, por que não está lá? Porque eu estou aqui tentando te lembrar do nosso plano Ou será que já esqueceu? Essa seria a oportunidade perfeita pra você bancar o herói E estar ao lado dele Realmente precisa que eu faça tudo, é isso? Eu exijo que abaixe o tom, senhora E aproveitando que tá aqui, eu quero esclarecer Todo o nosso acordo sai desfeito Esqueça todo o nosso plano Eu não trabalho mais com a senhora O quê? Como assim desfeito? Você só pode estar brincando comigo Então quer dizer que o Noah seria só uma diversão pra você? E agora que não conseguiu o brinquedo que queria, vai à procura de outro? Veja como você suja Veja como você se refere ao seu próprio filho Se acha que pra mim o Noah é só um brinquedinho Por que fez questão de insistir que eu ficasse com ele? Pra mim pouco importa seus verdadeiros sentimentos Se você ou ama ou se só queria usá-lo Eu só quero que você fique com ele E você vai fazer isso Eu posso não ter todo esse dinheiro que você tem, Malik Mas eu também sei jogar E eu não entro numa partida pra perder Vai me obrigar? Não Você fará por vontade própria Talvez eu precise lhe dar um pequeno estímulo, Sr. Malik Se não fizer o que combinamos Eu acho que seria trágico se a imprensa soubesse O tipo de comportamento que anda tendo com seus funcionários, não acha? Especificamente com aqueles que disseram não Mas que isso não te impediu Está me ameaçando? Claro que não, Sr. Malik Apenas estamos conversando Sai daqui Agora Agora Hoje trabalhou até mais tarde? Oi, Jackson O que ainda está fazendo aqui? Eu achei que gostasse quando eu também fico até mais tarde Quero conversar com você Não temos o que conversar Cinco minutos Eu só quero cinco minutos Você tem cinco minutos Sobre o que você disse aquela noite Eu entendi Entendi que está sentindo alguma coisa por mim Olha, você não precisa negar ou ter vergonha Se realmente estiver apaixonado Não precisa ter vergonha Você pode me contar Eu sei que no fundo você não é uma pessoa tão terrível assim Você tem suas qualidades No fundo você só tem medo que talvez ninguém nunca seja capaz de se apaixonar por você Mas Malik Suas qualidades e quem você é É muito possível sim que algum dia alguém possa sim se apaixonar por você Quem sabe já não existe alguém apaixonado por você E por que está me falando isso agora? Porque talvez eu já tenha perdido tempo demais correndo atrás do Noah E deixando passar a oportunidade de ficar com alguém que talvez me ame de verdade Está mesmo convencido de que eu estou apaixonado por você? Por qual outro motivo estaria agindo dessa forma comigo depois de ter me dito o que me disse? Talvez esteja na hora de eu me dar essa chance Me diga Malik Realmente gosta de mim? Se eu disser que sim Como ficará com o Noah? Ainda gosta dele Eu não gosto mais do Noah Ele não quer saber de mim e talvez Eu já esteja gostando de outra pessoa Eu já esteja gostando de mim e talvez você tenha gostado 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 de mim e talvez você tenha gost Legenda Adriana Zanotto